Eu gostava de olhar para ti Eu gostava de ser como tu Não ter asas e poder voar Ter o céu como fundo Ir ao fim do mundo e voltar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Eu gostava que olhasses para mim E sentisses que sou o teu mar Mergulhaço sem medo Um olhar, um segredo Só para eu te abraçar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu O primeiro impulso é sempre mais justo É mais verdadeiro E o primeiro susto dá voltas e voltas Na volta redonda de um beijo profundo Eu não sei o que me deu Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Eu não sei o que me deu Eu não sei o que me aconteceu Não sei o que me aconteceu Foi feitiço que é que me deu Foi feitiço que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Como tu Eu não sei o que me deu Eu não sei o que me deu Eu não sei o que me deu Eu não sei o que me aconteceu Eu não sei o que me deu Eu não sei o que me deu